Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa aula. Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para saber das notificações e deixar o seu comentário para saber se você está gostando. Bem, essa aula vai ser um pouco diferente do que estou acostumado no canal. Vai ser uma aula onde eu vou propor uma lista de exercícios, é uma coisa que eu nunca fiz no meu canal. O motivo disso, conforme eu já disse, eu estou postando essas aulas para os meus alunos das instituições que eu dou aula. Então, eles estão em quarentena, então eles têm que entregar atividades para mim. Mas, para você que está no canal, caso queira tentar fazer a lista de exercícios e encontre alguma dificuldade, é só deixar o seu comentário aí que eu vou tentar ajudar a solucionar. Beleza? Eu propus, pessoal, 10 exercícios aqui que são para resolver com programação, ok? São 10 exercícios simples que envolvem operadores aritméticos. Mas a ideia mais é praticar o JoptionPanning, ok? Eu vou resolver junto com vocês o primeiro exercício, então. E depois, do 2 ao 10, fica para vocês solucionarem, ok? Tá. Então, eu vou criar aqui uma nova classe aqui do nosso projeto, onde eu vou chamar ele de exercício 1. Vou criar uma nova classe aqui. Vou chamar ela de exercício 1, ok? Vou criar um método main, certo? E vou começar a solucionar. Então, ele fala que a imobiliária, imobiles, vende apenas terrenos retangulares. Faça um programa para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área. Tá. A área do retângulo é base vezes altura. Então, eu tenho que ler a base do terreno e a altura do terreno, ok? Com a base e a altura, eu consigo calcular a área do retângulo, ok? Então, eu vou precisar de duas variáveis. Então, eu vou ter que ter uma variável double, base, e uma variável double, altura, ok? Eu já vou fazer aquele modo onde eu já leio, faço a conversão junto com o joption pane, ok? Então, eu vou fazer aqui a conversão de double, ponto parse double, ok? Então, eu vou falar aqui, digite a altura do terreno, ok? E, no caso, eu esqueci do joption pane, né? Deixa eu só ampliar aqui. O joption pane, ponto, show, input, dialogue. Algumas coisas estou fazendo mais rápido porque já foram explicadas em aulas anteriores. Por exemplo, a importação automática, ok? Mesma coisa, vou fazer aqui para a altura do terreno, ok? Poderia também ser largura e profundidade, tá, pessoal? Porque, geralmente, terreno não é altura, né? Terreno, ele é plano, né? Então, você pode ter quanto ele mede de frente e quanto ele mede de fundo, né? Geralmente, em terreno, a gente fala, né? Ah, o terreno, ele tem 10 metros de frente por 25 de fundo. Tudo bem. É só uma nomenclatura diferente que você está usando. Mas, a solução vai ser a mesma, ok? Então, show, input, dialogue. Digite. Aqui, até eu inverti, aqui é a base, né? Aqui é a base do terreno, a altura do terreno, ok? Então, tanto faz a nomenclatura que você vai usar. Agora, eu vou fazer um cálculo. Para eu armazenar o cálculo, o cálculo seria base vezes altura dividido por 2, tá? Só cuidado, né? Na verdade, desculpa, é base vezes altura. Base vezes altura dividido por 2, na verdade, é do triângulo, senão me falha a memória. Então, é só base vezes altura, tá? Esse cálculo aqui, você precisa jogar ele em uma variável. Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de área. Então, a variável área vai receber a base vezes altura do terreno. E para finalizar, eu vou imprimir usando o JoptionPane, mostrando ele qual que foi a área total do terreno, né? Que é o que ele pede, né? No caso, aqui no exercício, ok? A área do terreno é... E vou colocar aqui a área. Percebam, bem simples, né? Mas, aplicando os conceitos... Opa, faltou o NU aqui, né? Faltou o NU aqui. E aqui no final, eu coloco um mais, ok? Então, bem simples, né? Usando os comandos que eu ensinei e mais um pouquinho de lógica. Então, se eu rodar aqui agora... Então, o meu terreno tem base 10, altura 25, ele tem 250 metros quadrados. Então, se quiser colocar até aqui um M2 para ficar melhor, né? De meu terreno, a gente fala metro quadrado, né? Então, agora... Eu vou colocar aqui. Então, 20 por 30, ele tem 600 metros quadrados. Só faltou um espacinho aqui no M, ok? Beleza, então, pessoal. Agora, deixo com vocês como desafio fazer do 2 ao 10. Se vocês tiverem alguma dificuldade, só deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula.